Olá, sou o Gustavo, professor da EFMG, e hoje nós vamos estudar o Teorema de Lagrange. Os objetivos da aula são definir classe lateral à direita e à esquerda, enunciar e demonstrar o Teorema de Lagrange, discutir algumas consequências do Teorema de Lagrange, definir o índice de um subgrupo. Para isso, nós vamos inicialmente definir uma relação sobre um grupo dado. Então, seja G um grupo e H um subgrupo qualquer de G. Vamos definir uma relação R sobre G da seguinte forma. Então, nós dizemos que A relaciona com B se somente se A operado com o inverso do B pertence a H. Lembrando que essa relação é uma relação sobre G, então A e B são elementos do grupo G. Proposição 1, a relação definida acima é uma relação de equivalência. De fato, essa relação vai ser reflexiva, simétrica e transitiva. Então, como é que nós provamos que essa relação é reflexiva? Ou seja, nós temos que provar que A relaciona com A para todo A no grupo. Então, nós sabemos que A operado com o seu inverso é o elemento neutro e o elemento neutro pertence a H. Na verdade, o elemento neutro do grupo pertence a qualquer subgrupo dele. Isso significa que A operado com A menos 1 pertence ao subgrupo H, ou seja, A relaciona com A para todo A em G. Segundo, essa relação é simétrica, então vamos considerar que A relaciona com B e mostrar que B também relaciona com A. Então, se A relaciona com B, pela definição da relação, A operado com o inverso do B pertence a H. Mas como H é um subgrupo, todo elemento em H, o inverso dele também pertence a H. Isso significa que o inverso deste elemento aqui também pertence a H, mas nós vimos que o inverso de um elemento dessa forma é o inverso deste elemento operado com o inverso deste elemento. Foi o que eu escrevi aqui. Agora, o inverso do inverso é o próprio elemento B e aqui nós temos o inverso do A, ou seja, B operado com o inverso do A pertence a H e isso significa que B relaciona com A. E por último, essa relação é transitiva. Vamos considerar que A relaciona com B e que B relaciona com C. Então, A operado com o inverso do B e B operado com o inverso do C pertence a H. Como H é subgrupo, então este elemento operado com este elemento também deve pertencer a H. Mas se eu realizar essa operação aqui, aqui eu obtenho o elemento neutro e A operado com o elemento neutro operado com o inverso do C é o próprio A operado com o inverso do C, que pertence a H, ou seja, A relaciona com C e deste modo essa relação é de fato uma relação de equivalência. Sendo assim, se nós temos uma relação de equivalência, eu posso falar das classes de equivalência. Então, dado o elemento A em G, nós iremos representar a classe de equivalência do elemento A dessa forma, mas existe uma notação mais conveniente no nosso contexto que é dada dessa forma aqui. Agora, como que eu vou justificar essa notação? Por que nós vamos denotar a classe de equivalência do elemento A desta forma? Pois, se eu considero X um elemento dessa classe de equivalência, isso significa que X relaciona com A. E se X relaciona com A, X operado com o inverso do A pertence a H. Ou seja, X operado com o inverso do A é igual a um H, onde esse H pertence a H. Agora, eu posso operar aqui dos dois lados dessa igualdade. No caso, eu vou operar o elemento A dos dois lados. Aqui, eu vou obter o elemento neutro. E X operado com o elemento neutro é o próprio X. E desse lado direito, nós vamos obter o HA. Então, vocês estão vendo que todo elemento que pertence a essa classe de equivalência pode ser escrito como um H vezes A, por isso que essa notação aqui vai ser utilizada nesse slide. Definição para cada elemento A no grupo G, a classe de equivalência HA, A, como nós discutimos anteriormente, é chamada de classe lateral à direita, determinada pelo elemento A. Aqui, nós estamos chamando de classe lateral à direita, pois o A aqui é operado à direita. Observação, também nós poderíamos ter definido a relação R anterior dessa outra forma aqui. sendo que A relaciona com B se somente se o inverso do A operado com B pertence a H. Mas se eu tivesse adotado essa definição para a relação R, em vez de obter aqui as classes laterais à direita, nós iríamos obter classes laterais à esquerda. Nesse slide, o resultado final, que é o teorema de Lagrange, ele não é alterado pela escolha de classes laterais à direita ou à esquerda. O teorema se mantém válido. Para entender melhor essa parte de classes laterais à direita, nós vamos considerar aqui em S3 o subgrupo H composto pelo elemento 1, o elemento 1, 2, 3 e o elemento 1, 3, 2. Na verdade, esse subgrupo aqui é o subgrupo gerado pelo elemento 1, 2, 3 ou então pelo elemento 1, 3, 2. Logo, como vão ser as classes laterais à direita desse subgrupo H? Então, como é que eu determino a classe lateral à direita aqui, onde esse elemento A é o elemento neutro? Então, o que eu vou fazer é substituir no lugar desse H aqui cada elemento do subgrupo H e verificar essa operação e ver o que vai obter. Por exemplo, em relação a esse primeiro elemento de H, no caso, o 1. O 1 operado com 1 é o próprio 1. Então, o resultado dessa operação é um elemento dessa classe lateral. Agora, o segundo elemento aqui é 1, 2, 3. 1, 2, 3 operado com 1 é o próprio 1, 2, 3. E, por último, o 1, 3, 2 operado com 1 é o próprio 1, 3, 2. Então, vocês estão vendo que essa classe lateral onde essa escolha foi o elemento neutro é o próprio subgrupo H. E, na verdade, esse fato pode ser generalizado. Então, a classe lateral do elemento neutro é o próprio subgrupo considerado. Agora, eu estou afirmando aqui que a classe lateral do elemento 1, 2, 3 também é esse conjunto. E, de fato, vamos substituir aqui os elementos de H e fazer essa operação aqui. O 1 operado com esse elemento é o próprio 1, 2, 3. O 1, 2, 3 operado com 1, 2, 3 é o 1, 3, 2. E, por último, o 1, 3, 2 operado com 1, 2, 3 resulta no elemento neutro. Então, vocês estão vendo que se eu substituir cada elemento aqui e realizar essa operação, eu vou obter esse mesmo conjunto e o mesmo vai acontecer nesse outro caso aqui. Por outro lado, agora, vamos determinar essa classe lateral à direita. Então, agora, eu vou substituir aqui o H pelos elementos de H e fazer agora a operação com o 1, 2. Então, o elemento neutro 1 operado com 2 é o próprio 1, 2. O 1, 2, 3 operado com 2 é o 1, 3. e o 1, 3, 2 operado com 2 resulta no 2, 3. Então, vocês estão vendo que essa classe lateral à direita, de fato, é esse conjunto aqui. Agora, estou afirmando que essa classe lateral do elemento 1, 3 vai ser igual à classe lateral do elemento 2, 3 que é igual a essa classe lateral aqui. Então, vamos verificar essa afirmativa. Então, substituindo o 1 e operando com 3 resulta no próprio 1, 3. O 1, 2, 3 operado com 1, 3 resulta no 2, 3. E o 1, 3, 2 operado com 1, 3 resulta no 1, 2. Então, de fato, esse conjunto é igual a esse. E o mesmo vai acontecer nesse último exemplo. É importante a gente destacar que essas classes laterais aqui nem sempre são subgrupos. A princípio, são só subconjuntos do grupo considerado. Proposição 2 Se G é um grupo, H é um subgrupo de G e A é um elemento em G, então, toda classe lateral à direita é diferente do vazio, ou seja, possui pelo menos um elemento. Duas classes laterais ou são iguais ou são disjuntas, ou seja, não possuem elementos em comum. E o grupo G vai ser a união disjunta de todas as classes laterais. Então, vamos demonstrar começando aqui do item A por que toda classe lateral à direita é diferente do vazio. Pois, como o elemento neutro de G pertence a H, então, o elemento A que eu estou considerando aqui o A é um elemento em G, esse elemento pode ser escrito como um E cooperado com A e como esse E aqui pertence a H, este elemento pertence à classe lateral à direita, ou seja, o próprio A sempre vai pertencer à classe do A. Item B, agora nós vamos provar que duas classes ou são iguais ou são disjuntas. Então, para isso, nós vamos considerar A e B dois elementos no grupo G e nós vamos ter duas possibilidades. A primeira é quando A relaciona com B e a segunda é quando A não relaciona com B. Nós vamos provar que nessa primeira possibilidade, quando A relaciona com B, as classes são iguais e quando A não relaciona com B, nós vamos provar que as classes são disjuntas. Então, se A relaciona com B, isso significa que A operado com o inverso do B pertence a H. Então, se nós vamos provar que essa classe lateral é igual a essa, nós temos aqui uma igualdade entre conjuntos. Então, vou tomar um elemento aqui e mostrar que está aqui. Vou tomar um elemento aqui e mostrar que está aqui. Sendo assim, eu considero X um elemento nesse conjunto. Isso significa que X é igual um H operado com A, onde esse H é um elemento de H. Agora, X é dado como H. mas essa expressão H. A pode ser escrito como H. A operado aqui com B A menos 1 operado com B, pois B A menos 1 e B é justamente o elemento neutro e não altera essa expressão do X. Mas, se nós formos olhar bem para essa expressão, aqui, o H A B A menos 1 é um elemento de H, pois, como A relaciona com B, o A B A menos 1 pertence a H, esse Hzinho pertence a H e H é subgrupo. Então, essa parte aqui é um elemento em H, ou seja, X vai ser um elemento em H operado com B e significa que X pertence à classe HB. Ou seja, peguei um elemento X em H A, mostrei que ele também pertence a H B, ou seja, H A está contido em H B. E, de modo semelhante, nós provamos que H B está contido em A, portanto, as duas classes, de fato, são iguais. Na segunda possibilidade, quando o A não relaciona com B, nós vamos provar que essa interseção aqui é vazia. Sendo assim, nós vamos supor que exista um elemento nessa interseção e, com isso, nós vamos chegar a um absurdo. Então, se existe um X que pertence a essa interseção, isso significa que X pertence à classe lateral à direita do A e à classe lateral à direita do B. Ou seja, X pode ser escrito como um H1 operado com A e X pode ser escrito como um H2 operado com B, onde H1 e H2 são elementos em H. Então, essa expressão é igual a essa, pois as duas são iguais a X, ou seja, H1A é igual H2B e, operando aqui o inverso do B à direita e o inverso do H1 à esquerda, aqui nós vamos obter o elemento neutro, então, resulta no A. Lembrando que aqui eu estou operando o inverso do B também, aqui vai ficar H1 inverso e se eu opero aqui o inverso do B, eu obtenho o elemento neutro aqui, então, a expressão resultante será A operado com o inverso do B igual a H1 inverso operado com H2. com isso, A operado com o inverso do B é um elemento em H, pois este elemento pertence a H, este elemento pertence a H e H é subgrupo, então, este elemento aqui pertence a H e se A operado com o inverso do B pertence a H, isso significa que A relaciona com B e isso é um absurdo, pois nós estamos aqui nessa segunda possibilidade. E, por último, o grupo G é dado como a união disjunta das classes laterais à direita, onde este A aqui é um elemento em G. Então, como eu quero mostrar que este conjunto é igual a este, vou pegar um elemento aqui e mostrar que está aqui, vou pegar um elemento aqui e mostrar que está aqui. Então, dado X em G, tem-se que X pertence à classe do X. Como nós já vimos aqui nesse item A, qualquer elemento pertence à classe dele, ou seja, X vai pertencer à classe do X e essa classe do X está contida na união de todas as classes, isso significa que, dado o elemento aqui, este elemento também pertence aqui. Por outro lado, vou pegar um elemento X aqui e mostrar que ele é um elemento de G. então, se X pertence à união de todas essas classes laterais à direita, então, X vai pertencer a alguma dessas classes. Então, X pertence a um HA para algum A em G, ou seja, X é dado como um HA, onde este H é um elemento em H. Se X é dado como um HA, A é um elemento em G, H é um elemento em H, onde este H é um subconjunto de G, isso significa que X também é um elemento em G, pois G é um grupo. E, com isso, nós mostramos que este conjunto está contido neste, e, portanto, a proposição 2 é válida. Lema 1, seja G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então, todas as classes laterais HA com A em G possuem a mesma quantidade de elementos de H. Então, a gente vai provar que toda classe lateral possui a mesma quantidade de elementos do subgrupo H. Sendo assim, vamos considerar aqui A e B dois elementos do grupo G. Inicialmente, observe que, por hipótese, o grupo G é finito. Consequentemente, o subgrupo H também é finito, pois H é formado por elementos de G. E, além disso, a classe lateral à direita do elemento A também é um conjunto finito, pois, para obter essas classes laterais, nós substituímos aqui os elementos de H e operamos com A. Como aqui a substituição é finita, então, esse conjunto aqui também é finito. Sendo assim, considere a aplicação F que vai associar um elemento na classe do A a um elemento na classe do B do seguinte modo. O F de um elemento do H que eu estou chamando aqui de H vai ser igual eu vou conservar esse mesmo H mas agora aqui eu vou operar com B. Logo, essa aplicação é uma objeção de fato. Como é que a gente vai mostrar que essa aplicação ela é injetora? Então, vou considerar que o F de H1 A é igual ao F de H2 A e vou mostrar que esse H1 A é igual ao H2 A. Por definição, o F deste elemento é o H1 B e aqui o F deste elemento é o H2 B. como B possui o inverso então, operando o inverso aqui pela direita aqui nós vamos obter o elemento neutro aqui também o elemento neutro ou seja, H1 é igual H2 e se H1 é igual H2 H1 A é igual ao H2 A portanto, F é injetora agora vamos provar que F é sobrejetora para isso vou considerar um elemento qualquer aqui que estou denotando por H1 B logo o elemento H1 A pertence a este conjunto pois aqui H1 é um elemento em H tal que o F desse H1 A é igual ao H1 B ou seja, para cada elemento aqui eu mostrei que existe um elemento aqui que o F desse elemento foi o elemento que eu escolhi inicialmente e portanto essa aplicação é sobrejetora então se F é injetora sobrejetora nós temos uma objeção e como esses dois conjuntos são finitos como nós havíamos observado aqui em cima e F é uma objeção esse conjunto obrigatoriamente tem que ter a mesma quantidade de elementos deste conjunto aqui pois se aqui por exemplo tivesse mais elementos que esse conjunto seria impossível definir uma função injetora e se aqui tivesse mais elementos que aqui seria impossível definir uma função sobrejetora deste modo esse conjunto tem a mesma quantidade quantidade de elementos que esse conjunto como A e B aqui são elementos quaisquer no grupo tomando esse B como o elemento neutro então a classe do A possui a mesma quantidade de elementos da classe do elemento neutro e como nós já havíamos observado anteriormente o número de elementos da classe do elemento neutro é igual ao número de elementos do subgrupo H portanto toda classe lateral à direita possui a mesma quantidade de elementos do subgrupo H agora nós vamos discutir um pouco o teorema de Lagrange o teorema fala o seguinte se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G então a ordem de H divide a ordem de G por exemplo se G é um grupo que possui 12 elementos ou seja G possui ordem 12 então as ordens possíveis para os subgrupos de G seriam 1 2 3 4 6 ou 12 pois como o teorema de Lagrange nos diz a ordem do subgrupo sempre divide a ordem do grupo e como é que a gente vai provar o teorema de Lagrange na verdade pelo lema 1 e pela proposição anterior a prova de Lagrange será bem simples então nós sabemos que pela proposição anterior que o grupo é dado pela união disjunta das suas classes laterais à direita então nessa expressão aqui eu estou considerando que esse grupo G é dado por essa união onde essa união aqui é formada por N classes laterais à direita lembrando que essa união aqui é disjunta logo se o conjunto G é dado por essa união e cada conjunto desse aqui não possui elementos em comum então a quantidade de elementos de G vai ser a quantidade de elementos dessa classe lateral mais a quantidade de elementos dessa outra classe lateral e assim em diante até mais a quantidade de elementos dessa última classe lateral pelo lema 1 toda classe lateral possui a mesma quantidade de elementos do subgrupo H ou seja essa ordem é igual a ordem de H a ordem do H A2 também é igual a ordem do H até esse último elemento aqui que também vai ser igual a ordem de H como aqui nós tínhamos N classes laterais à direita então aqui eu tenho uma soma de N parcelas iguais a ordem de H ou seja essa soma aqui é dada por N vezes H daí como a ordem de G é igual N vezes a ordem de H então a ordem de H divide a ordem de G que é o que nós queríamos demonstrar agora nós vamos discutir aqui algumas consequências do teorema de Lagrange a primeira delas é que a ordem de um elemento do grupo finito a primeira delas é que a ordem de um elemento de um grupo finito divide a ordem do grupo então o teorema de Lagrange nos diz que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo quando o grupo é um grupo finito é claro e o corolário 1 nos diz que a ordem de cada elemento também divide a ordem do grupo sendo assim considere A um elemento em G como nós vimos na aula anterior o conjunto formado por todas as potências de A é um subgrupo de G e a ordem deste subgrupo é justamente a ordem do elemento do elemento A e pelo teorema de Lagrange a ordem deste subgrupo que é a ordem de A divide a ordem do grupo como nós queríamos demonstrar corolário 2 se G é um grupo finito e A é um elemento em G então A elevado a ordem de G é igual ao elemento neutro prova pelo corolário anterior nós vimos que a ordem do elemento divide a ordem do grupo ou seja se A é um elemento do grupo então a ordem de G é dado pela ordem de A vezes K onde K é um número inteiro assim A elevado a ordem de G é igual a ordem de G pode ser substituída por essa expressão então nós vamos obter A elevado a ordem de A vezes K e essa expressão pode ser escrita dessa forma e nós sabemos que A elevado a sua ordem é um elemento neutro e o elemento neutro elevado a qualquer número inteiro é o próprio elemento neutro e com isso nós demonstramos o corolário 2 observação é importante deixar claro que a recíproca do teorema de Lagrange é falsa ou seja se nós temos um conjunto de elementos de um grupo na qual a quantidade de elementos desse conjunto divide a ordem do grupo não necessariamente esse conjunto é um subgrupo do grupo considerado e o contra exemplo pode ser esse aqui então considere o grupo S4 e o conjunto L formado por esses dois elementos do S4 então aqui nós temos a identidade e aqui nós temos a abjeção que associa um 1 no 1 2 no 3 3 no 4 4 no 2 como o S4 tem ordem 4 fatorial que é 24 e aqui esse conjunto L possui dois elementos o 2 divide 24 mas esse conjunto aqui não é um subgrupo do S4 pois o inverso deste elemento é o elemento que associa o 1 no 1 2 no 4 3 no 2 e o 4 no 3 e o inverso dele não pertence ao conjunto L ou seja esse conjunto L não é subgrupo do S4 corolário 3 todo grupo de ordem prima é cíclico em particular é abeliano ou seja se você tem um grupo que possui uma quantidade de elementos que é um número primo então esse grupo é um grupo cíclico em particular como nós vimos que todo grupo cíclico é abeliano esse grupo também será abeliano como é que a gente prova isso então vamos considerar G um grupo de ordem P onde P é um número primo nós sabemos que dado um elemento A em G o conjunto das potências de A é um subgrupo de G e pelo teorema de Lagrange a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo ou seja a ordem desse conjunto divide P que é a ordem do grupo mas P é primo e significa que a ordem desse conjunto ou vale 1 ou vale P pois o 1 e o P são os únicos divisores positivos do número primo se o A for diferente do elemento neutro a ordem do A deve obrigatoriamente ser igual a P ou seja se a ordem desse subgrupo é igual a ordem do grupo então o grupo será esse conjunto que é o que a gente queria demonstrar então se G é um grupo de ordem prima ele é cíclico ou seja existe um elemento em G que gera todo o grupo observação o número N na demonstração do teorema de Lagrange é chamado de índice de H em G e é denotado desta forma aqui deste modo o teorema de Lagrange pode ser reformulado através dessa expressão por exemplo nós vimos em exemplos anteriores que em S3 esse conjunto H é um subgrupo do S3 e possui duas classes laterais à direita logo esse índice aqui indica justamente o número de classes laterais no nosso caso aqui nós vimos que são duas e pelo teorema de Lagrange a ordem do grupo é igual ao índice vezes a ordem do subgrupo e vocês estão vendo que essa expressão aqui realmente vai ser válida pois a ordem do S3 é 6 nós vimos que o índice aqui vale 2 e a quantidade de elementos do subgrupo H é 3 então 6 é igual a 2 vezes 3 e com isso a gente finaliza a aula sobre o teorema de Lagrange a aula o e a